Com o tema Supervisão da Divulgação de Informações Contábeis, Notícias, Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado, o palestrante, o diretor Otto, convido que venha até a mesa, e o moderador vai ser o Luiz Vicente de Chiara, que é o diretor jurídico da FEBRABAN. Bom dia a todos, bom dia a todas. Em nome aqui do setor que represento a FEBRABAN, gostaria de parabenizar o evento, a pessoa do professor Fábio Medina, agradecer a CVM, a pessoa do presidente, por estar nos recepcionando aqui, e, obviamente, agradecer a presença de todos. Na visão do setor financeiro, acho que já teve até, o Bruno colocou um pouquinho já de um dos nossos associados aqui a perspectiva, ter fóruns como esse e possibilitar o debate da academia, da prática, que a gente está chamando aqui de órgão regulador, e, obviamente, dos regulados, é muito importante porque você traz uma reflexão daquilo que acontece no dia a dia, com aquilo que tem que ser aprofundado na academia e aquilo que possibilita, por meio das decisões da regulamentação e fiscalização, no caso específico aqui da CVM, a movimentar o mercado de capitais e a gente poder, obviamente, sempre progredir como país. O painel de agora, acho que está conectado com os anteriores, mais especificamente até com os dois últimos, mas só fazendo o link com o que acabou de ser dito aqui com relação às fraudes, quando a gente vem para falar efetivamente aqui de divulgação de informações contábeis ao mercado, notícias e fatos relevantes, também está se tratando aqui de você diminuir, de maneira, obviamente, adequada, a assimetria de informações e possibilitar que aquele que tem o capital, que tem ali a sua economia popular, possa direcionar isso para um investimento, um investimento que seja adequado. Então, sem mais palavras, eu acho que vou passar pelo nosso palestrante de autoconhecimento da matéria, o doutor Otto Eduardo Fonseca Lobo, obviamente, diretor da Casa, ex-representante também do Conselhinho, no Conselho Nacional, do Conselho de Recursos e do Sistema Financeiro Nacional. Então, sem mais delongas, passo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria, inicialmente, agradecer pelo convite, agradecer, parabenizar a organização desse evento aqui hoje. Faço isso na pessoa do professor Fábio Medino Osório, que está ali, também na pessoa do nosso presidente, João Pedro Nascimento. Eu acho que todas as homenagens já foram feitas, mas eu quero também mencionar a importância desse evento e esse trabalho que o professor Fábio Medino Osório já vem realizando há bastante tempo, já na época do Conselho de Recursos, 2015, nós já acompanhávamos a espetacular produção de doutrina, decisões, experiência do professor, já teve no governo, já saiu do governo. Então, eu só tenho a parabenizar a realização desse evento e, como outros que já comentaram aqui, também eu faço votos que esse evento, ele se repita, se torna um evento anual. Eu acho que é de fundamental importância. Eu vou falar rapidamente aqui hoje sobre o fato relevante. Propositalmente, eu coloquei aqui, mantive aqui a referência à superintendência de relações com empresas, a CEP, está o Fernando aqui hoje. Eu tinha falado com ele que ele estava convocado a compor a mesa, mas o superintendente aqui tem total independência, mas não vai compor. E por que que... Mas, mesmo ele não compondo a mesa, que ele não vai compor, eu vou falar muita coisa da experiência dele, porque eu acho que aqui a gente está tratando o tema que hoje é exatamente a questão do processo sancionador. e todos nós sabemos que uma das questões mais importantes é a formação desse processo administrativo sancionador. Outro dia eu estava brincando aqui na casa e o diretor Acioli, que acabou de falar, até parabenizando a ele e o professor e também o nosso presidente João Pedro pelas palestras brilhantes que foram preferidas antes de mim, e eu brincava que todo o caso muito complicado, e isso é uma frase da Fraudnet, eu passei bastante tempo numa associação de advogados que atuam em combate à fraude, corrupção, recuperação de ativos, fiquei de 1999 a 2008, e depois o Acioli foi acho que o segundo brasileiro que compôs, tem sede em Londres, e tem uma máxima deles lá, é que todo o caso complicado, seja fraude contábil, seja questão de insiders, seja questão em que é necessário uma quantidade de indícios e provas que muitas vezes elas não se apresentam. Então a máxima brincadeira é que toda fraude complicada é basicamente um quebra-cabeça de 500 peças. Então, o fraudador tem 300 peças, muitas vezes o investigador, e aqui no Brasil a gente não tem a figura que tem lá fora do investigador forense, que os países da Europa, os Estados Unidos já tem uma especialização que é o investigador forense, que ele tem a capacidade, e também fazendo homenagem ao professor Helene, que está ali já na frente aqui, que veio de São Paulo também, a nossa presidente do conselho também, está a Adriana ali, mas o investigador forense, ele tem a capacidade de investigar em silêncio, analisar os indícios e provas, e principalmente passar isso para o julgador. Em casos de fraude, em casos de corrupção, que são muito complexos, uma das questões é saber passar isso para o julgador de uma forma em que ele possa interpretar os fatos, os indícios e as provas. E o investigador forense, ele tem essa experiência, ele tem esse know-how, e ele tem ferramentas até para apresentar essas provas. Tem sistemas de computadores que eles apresentam às companhias que muitas vezes, com a questão da lavagem de dinheiro, são como se fossem circuitos integrados de computador, e consegue clicar e abre na empresa, e abre nos documentos, e isso facilita um pouco a situação do julgador. Então, voltando a essa máxima, que todo membro da Fraudnet, e tem gente especializada lá que só faz esse trabalho, recuperação de ativos, os americanos, eles só trabalham para as vítimas de fraude. Alguns europeus têm regra do táxi, trabalham para a vítima e para o fraudador, quem entrar no táxi eles levam. Agora, a questão do quebra-cabeças é basicamente um quebra-cabeças de 500 peças, muitas vezes o investigador tem 30 peças, e o quebra-cabeças é uma zebra. Então, 200 peças, ninguém sabe mais onde está. 300 peças, o fraudador tem, às vezes não entrega. No exterior, você tem aí formas de investigação, principalmente no sistema anglo-saxão, que são ordens, mariva by order, gag and shielding, que são ordens especiais do judiciário, em que a pessoa tem que fornecer um banco, por exemplo, uma instituição financeira, tem que fornecer informações e não pode alertar o fraudador. Ou tem ordens em que há busca e apreensão na casa do fraudador, de dia ou de noite, final de semana, e o próprio advogado é que cumpre a ordem. Isso no sistema anglo-saxão. Mas, então, esse quebra-cabeças, o que ocorre muitas vezes é que, no nosso caso aqui, em certas situações, a gente não vai ter o corpo todo da zebra. Muitas vezes você vai ter o rabinho da zebra ali para mostrar para o julgador, para o juiz, para, seja... E a importância de investigar o máximo possível e saber apresentar essas provas. E que, no final das contas, você vai chegar para o juiz ou para o julgador e falar, olha, a excelência está aqui, não tem a cabeça, não tem o corpo, mas tem a sapata. Mas só pode ser uma zebra, porque tem as listas aqui na pata. Então, só pode ser zebra isso aqui. Mas são partes das experiências. Indo um pouco além... Pode ir para o próximo slide aqui? Pode ir aqui. Essas opiniões aqui que eu estou expondo aqui são minhas, ao longo dessa apresentação, são de minha exclusiva responsabilidade. Só um pouco mais aqui. Ele está mudando lá. Ah, ele vai mudar lá? Pode ir mais um? Por favor, mais um. Aqui, pode parar aqui. Então, aqui, o Fernando, que não está compondo a mesa, mas eu vou rolar em nome dele, está aqui. Essa aqui é a estrutura da CEP. Fernando Soares Vieira, já é veterano aqui da casa, um dos grandes superintendentes que a gente tem aqui. Chefe, é o superintendente, acho que já está há 10 anos na frente da CEP. Não, 10 anos à frente da CEP, superintendente, já há uns quase 20 anos, é isso? E aqui estão as áreas aqui. Dia 1, a Nilza, Guilherme Rocha, Gustavo dos Santos, Jorge Rocha, Rafael Lima. Essa aqui é a área da CEP de fiscalização. Só mais um, por favor. Aí, aqui adiante, aqui o fato relevante, só para explicar um pouco. Essa resolução 44, de 21, que entrou em vigor em 1º de setembro, ela veio a dispor sobre a divulgação de informações sobre ato ou fato relevante, negociação de valores imobiliários nas pendências de ato ou fato relevante, não divulgado, ou a divulgação de informações sobre a negociação de valores imobiliários, dentre outros temas, e veio substituir e revogar a Instrução 358, que é lá de 2002, 2004, e como ocorre sempre aqui na CVM, houve uma audiência pública que trouxe alguns subsídios para a utilização, mas, de fato, essa resolução 44, ela veio consolidar grande parte das regras já utilizadas na IN358. E o que ocorre, que a gente aqui, e é por isso que eu estou citando todas essas áreas técnicas, porque, na verdade, quando se chega perto do período em que vai se realizar a audiência pública, toda essa experiência das áreas técnicas e todos os casos que vão sendo julgados, essa incrível experiência de processamento de dados, de informações, de experiências, de casos, isso vem a se refletir nessa minuta que é submetida à audiência pública. E foi o que aconteceu aqui na resolução. Consolidou grande parte das regras já utilizadas na 358, alterou alguns pontos relacionados ao uso de indevida informação privilegiada, questão da proibição de negociação em período que anteceder a divulgação de informações financeiras e contábeis, obrigatoriedade de adotar política de divulgação de ato ou fato relevante, e, principalmente, os planos individuais de investimento e negociação de fundos de investimento. Por quê? Porque essas alterações que vieram, e uma das relevâncias agora, é que, na parte de negociação, essas principais alterações, acho que os dois principais pontos, o período vedado e insider, e a questão das responsabilidades. E a possibilidade, isso sim que eu achei importante mencionar aqui, o primeiro que os ofícios circulares após a alteração da resolução 44, a entrada em vigor, que foi em 2021, o ofício circular da SEP já veio com orientação específica, sobre essas questões de período vedado, fato relevante, o ofício circular anual da SEP já trouxe as orientações específicas, já se refere à resolução 44, e, na verdade, o que a gente tem são os aprimoramentos que vieram com a resolução 44. Todos os casos que foram julgados aqui foram levados em consideração, casos concretos, que passaram pela SEP, a SMI, que é a superintendência de mercado intermediários, e a audiência pública, ela trouxe, como sempre, esse histórico, esse enorme histórico de aproveitamento dos casos e a enorme experiência da 358. Mas eu acho que uma das coisas importantes aqui, que trouxe, e aí esse termo que a gente vê cada vez mais, built to suit, veio com, no caso da lei de tratamento de dados, esse termo built to suit, ou seja, agora a companhia, ela tem uma oportunidade de trazer a política de divulgação e negociação das companhias, de divulgar, de ter uma política, de realizar uma política, e não simplesmente pegar a resolução 44 e fazer uma reprodução. Agora, a companhia, o que ela tem é essa possibilidade, então, da política de divulgação, e essa, na parte da divulgação, essa política, ela é obrigatória, mas também existe a possibilidade da divulgação da política de não negociação, que não é obrigatória. Então, isso para a companhia, para a companhia que quer estar sempre bem adequada, que quer refletir sobre as novas regras, ela faz uma política específica, e faz isso de uma forma pensada, sistemática, com substância, e isso é levado muito em consideração aqui na Comissão de Valores, principalmente na parte da fiscalização. Então, foi um momento em 2021 até 2021, com a entrada em vigor, em que as companhias poderiam parar e fazer uma reflexão e, nesse sentido, se adequarem, fazerem um trabalho diferenciado nessa parte da política. Então, essa foi uma das importâncias aqui. Alguns outros pontos, não vou falar aqui muito mais sobre a demanda, mas aqui, basicamente, a parte dessa fiscalização na Comissão de Valores, em parte, é o nosso plano de supervisão baseado em risco, que já existe aqui, que é a melhor política que adotamos, era a política utilizada na Inglaterra, outros países com larga experiência, em que, a cada dois anos, é analisado. Anualmente, a gente revê o plano de supervisão baseado em risco, mas as superintendências preparam o material, o colegiado revê, e lá a gente tem o ranking das questões que nos parecem mais arriscadas, questões que podem trazer riscos maiores para a Comissão de Valores e para o mercado. E a outra questão aqui, são relacionadas a autodenúncias, reclamações, a importância de recebermos essas informações aqui, e tem todo o acompanhamento que é feito. Da última vez que eu falei aqui, eu tinha comentado a questão da importância de receber as reclamações, as renúncias. Então, esses são alguns pontos. Com relação especificamente à resolução 44, eu já comentei aqui o ofício circular anual, no item 4.1, ato e fato relevante. As orientações gerais sobre procedimentos a serem observadas pelas companhias abertas, estrangeiras e incentivadas também. Por favor. A questão da divulgação dos fatos relevantes. Já comentei aqui a questão de como houve a consolidação, a enorme consolidação que foi feita a partir da experiência 4358. Alguns pontos que foram alterados são relacionados ao uso indevido de informação prevejada. Há algumas presunções aqui que foram adotadas. Toda presunção que é adotada em resolução, todo tipo de presunção é muito, é revisto com, a interpretação dessa presunção é revista com cuidado, pelo colegiado. Mas aqui, alguns pontos relacionados ao uso de indevido de informação prevejada, proibição de negociação em período que antecede a divulgação de informações financeiras e contáveis, obrigatoriedade de adotar política de divulgação de ato ou fato relevante. E eu acho que essa é uma das questões principais, um dos recados que eu acho importante deixar aqui hoje, que é essa oportunidade para as empresas que já adotaram. planos indivíduos de investimento, negociações dos fundos de investimento e as principais alterações que vieram com a resolução 44, no que diz respeito ao uso indevido de informação prevejada. Primeiro, a presunção de uso, se adotou a presunção aqui, presunção que pode ser provada em contrário. Presunção de acesso também, está previsto. Presunção de conhecimento de confiabilidade. Presunção de relevância, são algumas dessas presunções relativas. Veio também com a regra da resolução 44, o período de vedação que é autônoma, proibição de negociação com valores imobiliários da companhia durante os 15 dias que antecede a divulgação de informações contábeis, trimestrais e das demonstrações financeiras anuais da companhia. Uma regra muito clara. Tem algumas exceções específicas. A questão do plano de investimento e desinvestimento, a resolução 44, estende a todos que têm relação com a companhia. Então, isso tornou potencialmente, tornaram-se potencialmente sujeitos às presunções acima. E, a partir do momento que se tornaram sujeitos a essas presunções, há a possibilidade de formalizar planos individuais de investimento ou de desinvestimento, os planos. Essa é a importância de, caso esses potenciais sujeitos à presunção que entendam é importante, podem adotar essa sugestão, na verdade, essa alternativa prevista na resolução, que é formalizar plano individual de investimento ou desinvestimento. Algumas outras questões relevantes, o caso de órgãos com funções técnicas ou consultivas, quando há disposição estatutária. A formalização de planos depende de autorização prevista na política de negociação, prevista na política de negociação da companhia. Então, cada vez mais, nós vemos que a política de negociação da companhia, a importância, a relevância dessa política, e como é importante as empresas aproveitarem essa oportunidade para fazerem, e boa parte das empresas o fizeram, a partir de 2021, essa verdadeira interpretação da regra e a adequação desses planos de política de negociação. Tem parte da obrigatoriedade política, de divulgação. No caso da obrigatoriedade, cumulativamente, primeiro, tem a questão do registro de companhia aberta à categoria A, segundo, autorizadas por entidade administradora de mercado a negociação de ações em Bolsa, e a terceira característica que aí torna obrigatória a doação da política, é, cumulativamente, que possuam ações em circulação. Há regras específicas no caso de fundos de investimento. Então, basicamente, pode avançar mais um, por favor? Já falei um pouco sobre esses pontos, artigo 6 da resolução, só mais um. A adoção pode avançar. Esses aqui são todos os pontos da resolução que eu falei rapidamente, por favor. Pois não, pode avançar. Já vou me encaminhando aqui para as conclusões, por favor. Tá, obrigado. Então, basicamente, são esses os pontos que eu quis trazer agora de manhã. A resolução, ela traz claramente a definição do fato relevante, ela traz o momento da divulgação, e a questão dos 15 dias, inclusive a contagem do prazo dos 15 dias. Há regras específicas também que têm que ser observadas, no que diz respeito a B3, que têm que ser observadas, e também há regras específicas no artigo 6 quanto a sigilo de informação relevante, em quais casos a informação não é advogada. Mas eu acho que o principal é ter uma boa política de divulgação, de fato relevante, no caso de dúvida, quando não divulgar, quando há um caso específico, se comunicar com a CVM, em sigilo até, se for possível, nem sempre vai ter uma resposta rápida e objetiva, porque cada caso é o caso, e nem sempre a gente consegue dar uma resposta. Mas, assim, estar próximo da CVM, trazer essa política, deixar claro, explicar essa política, são alguns pontos. Mas eu queria, novamente, agradecer ao convite para estar aqui hoje. Estou vendo aqui a doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB, futura presidente da OAB também, do Estado do Rio de Janeiro, estar aqui nos visitando, aqui é uma honra, uma homenagem, toda prestada a ela. Mas, novamente, agradecendo esse convite, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, e que esse evento seja realizado novamente ano que vem. Muito obrigado. Bom, vou agradecer aqui, doutor Otto, por, mais uma vez, dar uma aula para nós, passando de forma meio estruturada, e cumprindo o prazo aqui, dado pela organização. E aí, sem mais delongas, eu já dou por encerrado exatamente esse painel. Só vou pedir licença para também agradecer ao Luiz Vicente Chiara, diretor-gerido da FEBRABAN, a FEBRABAN que apoiou o evento, e que o doutor Luiz Vicente, já não é de hoje, também que participa e que nos auxilia, e também produz material, produz doutrina, e só temos a agradecer também à FEBRABAN pelo apoio. Imagina, obrigado, doutor Otto. Como eu coloquei no início, enfim, acho que o setor, e aqui eu representando a entidade do setor financeiro, sempre muito aberto o diálogo, e é uma honra para a gente estar presente aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.